Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Terça-feira por aqui, e hoje seria dia de faxina, porém, estou sem ninguém para fazer a faxina. Fiquei na mão, e a casa está uó. Eu tinha um milhão de outras coisas para fazer, mas eu preciso dar uma limpada, porque está tendo essa coisa, pelo menos aqui no social, para quebrar um galho hoje. E aí, mais tarde, eu vou para o computador fazer minhas coisas. Então, quero ver se em duas horas eu consigo dar uma ajeitada boa aqui, para depois poder ficar livre para fazer outras coisas, porque, olha, essa eu não contava. Ruim, né? Mas, enfim, bora começar nosso vídeo, meu povo! Quem estava com saudade do Lu na faxina? Pois hoje teremos. Bom, se você é novo ou nova, se inscreve no canal para não perder nada do que está rolando por aqui. Aproveita para me seguir no Instagram também. E vamos parar de enrolação e bora faxinar a casa, né? Beco, beco! Então, olha, tem umas loucinhas ali para guardar. O problema, olha, é a confusão que eles fazem no chão. Ontem veio um toro, está tudo cheio de terra lá na varanda. Limpar a mesa, pelo menos aqui no social, vou ter que dar um jeito. Bom, então, olha, estou começando, aspirando a cozinha. E aí, já vou passar pano aqui, para já ir secando enquanto eu vou para lá. Preciso dar uma limpa na sua espiradora, porque eu acho que eu quero estar cheio. Então, eu vou me devagar. Mas, olha, facilita a minha vida. Rapidinho eu resolvo. Coisa aí com uma ótima, vou ficar tirando pó, essas coisas também, não é? Tem coisa para fazer. Pelo menos o chão, vou deixar ele ir. Ai, Deus! Bora que bora. Isso aí saiu das minhas pernas, saiu das minhas pernas. Está cheio de pelo do Zé. Tem uma limpadinha boa aqui. Tem que limpar foguilão também, que vai em mundo. Ai, Deus! Bom, acabou que eu estou achando mais prático aspirar tudo primeiro. Que aí não vem mais muita poeira, né, dois? Vocês deviam ir para lá, né? Vamos aspirar aqui esse lado da sala de jantar também. Bom, já fiz minha misturinha aqui no mope. O álcool, o lisoform e a água. Agora vamos passar pano aqui na cozinha. Enquanto a cozinha segue, passo pano no resto. Estou limpando a mesa. Estou nem conseguindo vlogar, gente. Porque senão, enrola muito. Mas, olha, já limpei tudo. Praticamente, lá fora também já limpei. Agora falta limpar aqui o fogão. Ajeitar a louça. Já dei uma ajeitada boa em tudo. Agora passamos os tramóveis na mesa. Eu gosto de limpar primeiro com meias. E aí depois eu passo os tramóveis. Bom, aproveitando que eu que estou lidando com as coisas hoje, peguei o aspirador para limpar. Já estava um horror. Aí lavei todas as peças. Agora tenho que deixar secar bem, senão fica tudo fedido. Lavei tudo. Olha a quantidade de sujeira que saiu. Socorro. Agora vou jogar desinfetante. Vamos lá usar o olhinho. E deixar secar. Bom, agora está aqui um sprayzinho na casa. Para ficar todo cheiroso. O tempo está dando uma mudada. Está tudo no esquema aqui. Agora ali falta botar esse tapete para lavar. Já a cozinha já está arrumadinha. Só falta guardar a louça quando secar. Check. Fogão limpo. Bom, pelo menos essa parte aqui do social, check. Aí amanhã, o quinto, eu vou lá para dentro. Agora deixa eu sentar lá e editar um vídeo. Bom, estou aqui editando o vídeo enquanto eu botei um coisinho de tirar a cravo do nariz. Só que funciona. Vamos sentar. Esse aqui é da Kiss New York. Que é novidade. Então vamos tentar. Daqui a pouco vou lá ver almoço também, né? Mas deixa eu editar mais um pouquinho do vídeo. Pronto. Já tirei o negócio do nariz. Não sei. Preciso olhar no espelho direitinho. Se fez algum efeito. E estou com fome, gente. Vou botar um negócio ali para fazer para a gente almoçar. Eu tinha até cogitado dar um pulo ali no balancinho. Para ver se eu acho os acrílicos para arrumar a minha gaveta de remédio. Mas vai chover. Estou a fim de tomar chuva, não. Deixa eu pegar a air fryer aqui para agilizar o almoço. Ah, eu mudei as tábuas daqui. Coloquei as duas de madeirinha. Gosto de mudar um pouco. Então deixa eu pegar a air fryer, ligar e começar a fazer o negócio. Aqui ó, tem esses tranguinho recheado empanado. Tem um steak ali também. Então vai ser isso aí o almoço. Bom, almocei. Já arrumei ali. Já botei as coisas na lava-louças. Já editei mais um vídeo. Aí estou pensando. Acho que eu vou lavar os dois banheiros. Dá uma limpadinha lá para dentro já. Porque daí já agilizo minha vida, né? Já fica isso daí resolvido. Estou pensando aqui em fazer isso. Banheiro não vou lavar tudo. Vou, tipo, passar um aspirador, lavar o vaso, limpar a pia e tal rapidinho. Acho que eu vou agilizar. Vou botar um clorinho lá nos vasos, nas privadinhas. Rapidinho a gente resolve. Resolvi fazer diferente hoje e super deu certo. Estou limpando os dois banheiros ao mesmo tempo. Então, ó, já limpei os dois vasos. Limpei aqui e fui lá. Passei a aspiradora aqui e lá. Limpei as bancadas. Está indo muito mais rápido. Entendeu? Já fecho aqui, ó. Só falta limpar o espelho e passar um pano. Aí vou para lá, limpo o espelho, passo o pano e vou para o resto. Bem mais prático. Agora eu vou limpar o espelho. Aí passar o paninho aqui e acabou. Bom, arrumei a cama. E aqui no quarto não tem jeito. Tem que passar um paninho. Estou passando a lustra móvel também porque tem muito pelo do Zeke. Quer ver? Acho que aqui do meu lado vai dar para ver. Olha isso. Será que está dando para ver? Mas ele solta muito pelo e aqui é o foco. E pronto, ó. Já passei pano lá. Já passei pano aqui. Já arrumei a cama. Tudo cheirosinho. Jogar um cheirinho aqui só. Os banheiros também já estão limpinhos. Guardar essas coisas e acabou, sim. Agora deixa eu pegar algum cheirinho aqui para jogar. O que eu quero? O que eu quero? Qual que é esse? Ué, não. Ai, eu vou jogar um pouquinho de Bath & Body Works então. Com essa louça eu vou guardar só mais tarde. Vou só botar uns panos de prata aqui para lavar. E chega. Ó, está tudo aqui no cantinho. E por hoje só. Oi. Quer pedir para o Marcelinho passar no mercado? Olha, tem duas coisas que eu quero falar. Hum. E no mercado sem você é muito mais legal. Porque eu faço em cinco minutos, eu pego o que precisa, vejo tudo, ó. Nunca mais vou com você. Aí a segunda coisa é que você pediu para eu comprar a janta, mas eu me empolguei e aí eu comprei várias coisas. Hum. E aí eu comprei umas coisas para a gente provar. Huffle Salmons? De mané temperada. Hum. Novidade. O que mais? E aí... Deixa eu mudar de lado para ficar a favor da louça. Hum. E aí eu vi isso daqui, eu até mandei para você um. Eu acho que você ia querer provar. É, eu falei que eu queria. Gente, é uma lasanha congelada de Chester. Lasanha ou molho... Não. É o molho Alfredo com frango. É, é o frango Chester. Hum. E a outra? Molho Rosé com frango e espinafre. Que delícia. Tem mais coisa diferente? Tem, talvez. Não sei se é diferente ou não. Hum. Esse Downing... É diferente. Não, acho que não é diferente não. Não? Mas é cheiroso? É. É, você não sei se cheirou. Deixa eu ver. Ah, é bom. É, não tinha o Uau, então vamos de Downing. Que eu estava sem a maçã. A gente, inclusive, chupou aqui um pouco. Senhor, não acabou. Aí olha o que eu achei. Novidade também. Chico Viana. Nossa, tem tanto queijo aí. Coisinha dos cachorros. Você que vai fazer, viu? 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 Bom. O que que é isso? O coco. Você vai abrir isso como? Não deu abridor de coco aí? Na chácara. Tem que abrir na faca. E chegou a minha sacolinha da Riachuelo. Três camisetas. Eu tinha comprado as toalhinhas de Natal, mas não tinha. Eles cancelaram. Aí, ó. Eles lançaram a coleção da Nestlé. Eu não aguentei, gente. Eu achei essa rosa da Nestlé que é tão fofa. E não tinha na loja o dia que a gente foi. Ainda bem, comprei online. A única coisa que eu queria é que essa estampa fosse na frente. Eu amei isso, gente. Achei muito legal. Aí tem essa aqui também, que é mais a cara do Marcelinho. Mas eu gosto do formato que eu comprei. Que é do Crunch. Ó, é bem no estilo machão assim, ó. Eu gosto. E essa outra que eu tava em promoção, eu gostei da estampa aqui. I'm not exotic. I'm exhausted. Eu amei. Não sou exótico. Eu estou exausto. Eu amei. E foi isso, gente. Chegaram as camisas de sonhos. Poxa, essa estampa aqui tinha que ser na frente, gente. Muito mais legal. Mas tá bom. Roupinhas de verão. Recolhi a roupa. Só ficaram os tapetinhos de banheiro. Secou tudo. Não tava sol hoje, mas tá bastante vento. Aí já guardei tudo. Acho que eu vou pro banho agora. Bom, e a janta hoje vai ser lasanha congelada. Primeiro porque é prático, eu estou podre. E segundo que estamos curiosermos pra testar isso aqui, pra provar isso aqui, né? Então a gente vai fazer as duas, que já fica pro almoço de amanhã pra gente poder provar. A de molho alfredo com frango e molho rosê com frango e espinafre. Vamos ver qual é que é, se tem algum sabor diferentão, se não tem. Marcelinho falou que vai fazer no forno. Então a gente vai colocar ali. Enquanto isso eu vou tomar um banho e depois a gente vem pra provar esse trem aqui. Eu confesso que eu fiquei chateado. Devia ter escrito lasanha ao molho rosê com chester e espinafre. Fiquei triste. Tudo bem, eu sei que o chester é um frango grande, mas... E se chega aqui e for só frango? Eu me senti enganado. É, porque o chester é um frango grande. Mas por que eles não colocam na embalagem do chester frango grande? Meu filho, isso é marketing. Porque tá no Natal, eles têm que vender isso aqui. Aí se eles fizessem só uma lasanha com um sabor diferente, não ia vender. Eles botaram que é o tal do chester, mas não é chester. Vamos ver os ingredientes. Se tiver, aqui ó. Molho de frango. Eu acho que isso aqui é uma enganação. Mas enfim, vamos ver se é gostoso, né? Bom, estão prontas. Agora vamos ver qual é que é, né? Vamos provar esse trem aí. Tô morrendo de fome. Bom, botei até aqui na mesa. Achei bem bonita as bichinhas. Agora vamos ver se é gostosa, né? Fica a dica. Faça um lasanha. E agora a gente vai descobrir qual é qual. Que o Marcelinho não lembrava também. Aquela lasanha é 500 gramas. A que a gente compra. Não sei. Não, é um quilo, né? Desse tamanho. É desse tamanho, não é? É, desse tamanho. Minha parte favorita é essa das beiradinhas. Quando fica queimadinha assim. Eu tô curioso pra saber qual é o sabor. Eu acho que essa aqui é o rosê. Tá branco? Não, não é. Porque senão teria um verdinho também do espinafre. Tá? Isso daí é o Alfredo. Como será que eu pego assim? Eu pego... É. Ah, esse é o Alfredo. Foi o que eu falei. Olha o cheiro. Então, tá bem bom. Agora vamos ver se ela é gostosa. Nossa, um cheiro bom, hein? Cheirosa ela tá. Aí eu posso misturar as colheres? Pode, né? Tem opção? Não tem, né? Quer que eu peguei pra você? E daí? Nossa, o cheiro tá bem bom. Agora bateu aqui pra mim. Muito gostoso. É um mix entre uma lasanha de micro-ondas, com uma lasanha de congelada de avião, com chá extra de Natal. Isso aí. Mas o cheiro tá bem gostoso. Gente, eu tô procurando o rosê. Atenta. É, mas deve ser essa aí mesmo, né? Não. Com certeza. Só não é rosê, né? Tá amarelê. Eu não tô sentindo o cheiro do espinofre, não. Mas, é, mas o espinofre não vai aparecer tanto assim. Dá teu pratinho aí. Mas a cor desse é bem mais bonita do que esse brancão da outra, do Alfredo. É, porque a outra é branca, né? Molho branco. Essa daqui é a cor de frango. Tá com corzinha de recheio de torta, assim. Gostei. Achei interessante. Bom, agora vamos usar o que interessa. Que meia. Deve estar quente aqui só. Nossa, o cheiro dessa aqui, meu Deus. Agora eu senti o cheiro do espinofre também. Hum, que delícia. Nossa, minha boca tá enchendo água. Hum, e eu também. É bem boa. Não senti firmeza. É bem boa. Hum. Parece feito em casa. Mas você não fez. Não vai sobrar nada pro almoço, né? Não vou deixar. Agora vamos provar de espinafre. É verdade, eu não fiz um... É, pois é. Mas é boa. Por isso que eu achei falsidade. Hum. Hum. Boa. Hum. Hum. É bem boa. É que eu só faço um pra sua comida. É. Aí vão achar que você finge. Hum. Gente, eu vou esperar. Tá muito quente. Eu gostei mais da branca. Eu tô sentindo daqui que esse negócio tá muito quente. Então parei que eu já vou provar também. Hum, eu gostei bem mais da branca. Bom, eu vou na rosê primeiro. Porque eu não sou grande só do espinafre, né? Hum. Não gostou. Achei bem mediana. É, eu não gostei muito do espinafre, não. Achei que o espinafre, tipo... Só tem gosto do espinafre. Sobressai, ué. Fica só... E eu gosto do espinafre, mas não tá um, tipo... Não tem um equilíbrio, assim, sabe? Não tem nem gosto de molho rosê também. Não. Gente, sendo muito sincero, eu vou comer porque eu tenho de janta. Ah, não, para, é boa. Eu não vou comer de novo, não. Uma lasanha congelada. Enganação isso aqui. Zero, zero, zero. Isso aqui é uma lasanha de molho branco com frango. É. Agora, se sobrar a Chester no... Eu ia falar no carnaval. No Natal, eu posso tentar fazer em casa. Achei bem meia boca. Tipo, faltou, assim, sabe? Um... Não vai ser boa, não. Voltei. Voltei para ser um pouco mais justo. Porque agora estava muito quente. Então foi meio difícil de, né, sentir o sabor. Não está tão ruim, não. Essa aqui é mais gostosa. A de... Como é que é? Alfredo. Alfredo. Eu gostei bastante dessa também. Gente, mudou. Parece outra lasanha. Você gostou ou não gostou? Você mudou? Gostei bastante, agora não gostou? Mudei de opinião. Eu acho que é... Porque estava muito quente, eu não consegui sentir gosto de nada. Mas agora eu gostei bastante dessa aqui. O queijinho de cima está bem mussarelinha, assim, derretida. Deixa eu voltar nessa daqui. Eu achei assim. É uma boa lasanha congelada. Mas é uma lasanha congelada. Mas eu amo lasanha congelada. Eu vivi a base disso. Dá-lhe uma lata sete, vai. Sete e meio. Para uma lasanha congelada, eu estou... Voltei bastante atrás. Nove e meio. A primeira garfada foi horrível. Mas agora está gostoso. Deixem esfriar. É. Bom, enfim, é hipocrisia, né, meus amores? Mas eu vim dar minha terceira opinião. Acho que eu estou gemiliano hoje. O queijo de cima dessa aqui, tudo... As duas são bem iguais. Tipo, não sei se foi porque fez no forno e sempre teve ali esse queijo, só que eu fazia no micro-ondas e eu não sentia tanto. Mas estava espetacular o queijinho derretido em cima. Porém, o espinafre aqui pesa um pouco. Tipo, só senti o gosto do espinafre. E olha que eu amo espinafre. Mas aquele espinafre, tipo, meio puxado para o congelado. Lógico. Enfim. Essa aqui realmente estava mais gostosa. Inclusive, eu dei a última colherada aqui agora. E eu gosto de comer em lasanha assim, assim, viu, amores? Eu estava comendo no prato, tal, porque a gente estava dividido. Mas depois eu garrei aqui na colher e na tigelinha mesmo, que eu gosto assim. Aí dei a última colherada aqui que o Marcelinho deixou. Estava, tipo, uma lasquinha, assim. O recheio dessa aqui é bem mais gostoso, bem mais suave. Achei que o espinafre aqui pesou muito, sabe? Podia ser um pouquinho menos. Ou não ter. Colocar alguma outra coisa, sei lá. Mas, enfim. Sete e meio, oito e meio. Vai. Nove. Dá para encarar. Então é isso. É isso que eu acho sobre ela. Gente. Estou podre. Mas vou passar meu creminho, que eu tomei banho aquela hora e eu nem passei nada. Vou escovar o dente e deitar para assistir alguma coisa. Até o soninho chegar, se bem que acho que hoje não vai demorar, não. Estou cansado. Mas está valendo, né? E ainda vou ver os bafos da festa de cake. Olha, ano que vem. Quero estar lá. Que babado. Não tem mais saúde para esse, não. Estou velho. Não aguento, não. Vai estar babado o negócio, hein? Vocês estão acompanhando? Enfim. Por hoje é só. Obrigado pela companhia. E amanhã a gente está aqui de novo. Beijo. Tchau.